A construção nova está dinâmica na área metropolitana de Lisboa. Estamos a assistir a projetos, grandes projetos imobiliários, essencialmente Vila Franca, Alcochete, Sintra, Louras, Zona Oriental de Lisboa, que se destacam mais pela quantidade ou de prédios ou pelo número de fogos. Temos oferta de T0 a T4, maioritariamente continuamos no T2 e T3 como a maior oferta e, por outro lado, a maior procura. Em muitos conselhos da área metropolitana de Lisboa, o que é que assistimos? A menos fogos, ou seja, prevalência de mais área interior, de mais varandas, de mais espaço exterior com piscina ou com áreas agerdinadas, para se poder usufruir mais o espaço onde estamos. Os promotores começam a apostar em casas maiores com varandas e espaços exteriores.